E aí tudo bem, grelado, beleza? Eu sou Felipe e hoje eu tô aqui com o nosso querido ET que apanha em todas as gameplays ao vivos, mas hoje ele não vai apanhar porque eu estou muito bonzinho. Simplesmente estou bonzinho porque eu vou jogar um jogo de terror. A última vez que eu joguei um jogo de terror para o canal foi o Taps 3, que foi um jogo brasileiro e eu me caguei inteiro e não joguei mais. Só que a galera me atormentou para eu voltar a jogar jogo de terror porque a galera gosta de me ver me fodendo e pediram para eu jogar o Five Nights at Fridays 2. Eu vou ser sincero, eu joguei uma noite só, eu peguei o jogo faz umas duas semanas, eu joguei uma noite só, me borrei todo e não joguei mais. E agora eu vou jogar e gravar. Vamos ver como vai ser aí, seja o que Deus quiser. Bora aí, ET? Bora, bora jogar aí, ET. Vamos lá, vamos dar um New Games aqui. É, a gente começa já trabalhando meia-noite, né? Para quem não sabe, a gente está numa pizzaria cheia de bichos robóticos esquisitos e nós temos que cuidar da pizzaria, olhando as câmeras e não deixar os bichos chegarem. Não, não quero ouvir o cara falar. Então é isso aí. Aqui é a lanterna e bora jogar aí. Vamos ver as câmeras. Onde as câmeras? Aqui, as câmeras. Temos um pintinho amarelinho, temos um ursinho panda e um perna longa. É. Temos um lugar tocando uma música de terror. Todo filme que toca essa maldita música eu me borro inteiro. Por que sempre tem que tocar essas musiquinhas aqui? Temos um corredor... Temos um robô... Sei lá o que é aquilo. Temos alguma coisa destruída no chão. E temos... Um palhaço feliz... O ET, esse cara aqui parece ser bacana, não é isso aí. A gente vai olhando todas as câmeras, a gente olha aqui. Por enquanto é meia-noite, está tudo suave na nave. Meia-noite, o pintinho, o ursinho, está tudo tranquilo, está tudo suave na nave. Bora. Vamos ver. Temos um ventilador. Eu estou com o ventilador ligado aqui em cima também, por que está calor. Isso só está nas coisas piores. Oi, pintinho. Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão, na minha mão. Quando é meia-noite, o ursinho, você tem que ir proxar. Está tudo suave na nave. Uma hora da manhã e a gente está aqui de boa. É isso aí, ET. Nós vamos sobreviver, ET. Eu não vou bater em você hoje, porque nós vamos sobreviver juntos aqui, ET. Eu preciso de você para não me cagar todo, ET. Eita, está acabando a bateria. Eu acho que estou gastando coisas demais. Eu tenho que rebobinar a música para o bicho não pegar. Que beleza. O coelho sumiu. Pernalonga sumiu, ET. Pernalonga sumiu, ET. Cadê o Pernalonga? Cadê o Pernalonga, ET? Cadê o Pernalonga, ET? Está tocando guitarra, ET. Pernalonga está tocando guitarra para nós, ET. Eita, nós. Pernalonga, gente boa. Pernalonga estava aqui, na câmera 3. Não posso esquecer. Pernalonga na câmera 3. Pernalonga na câmera 3. Espera a música. Pernalonga na câmera 3. Pernalonga na câmera 3. Está tocando aqui. Pernalonga na câmera 3. Beleza. Beleza. Rebobinar a fita. Rebobinar a fita. Rebobinar a música. Cadê a câmera? Pernalonga na câmera 3. Beleza. Está tocando aqui. Está tocando aqui. Pernalonga na câmera 3. Beleza. Não tem mais nada aqui. Pernalonga na câmera 3. Continua aí, meu querido coelhinho. Porque eu não gosto de páscoa. Você gosta de ovo de páscoa? Eu não gosto de ovo de páscoa. Eu gosto de chocolate, mas não gosto de ovo de páscoa. Bosta. A galinha sumiu. O pit. Eita, prela. Sai daqui, Pernalonga. Cadê o pit amaraninho? Eita, o urso está ali. Cadê a galinha? Cadê a galinha? Cadê a galinha? Cadê a galinha? A galinha está aqui. A galinha está aqui. Foi ele aqui. Ursinho. Cadê o ursinho? Ursinho ali. Beleza, beleza. Eles estão começando a encher o saco. Foi ele aqui. A galinha sumiu. Galinha sumiu. Galinha sumiu. Galinha sumiu. Rebobina a fita. Rebobina a fita. Ai, caralho. Ai, caralho. Que barulho é esse? Eita, Giovana. Temos um urso ali. São três horas da manhã, Giovana. Cadê a galinha? Eu não sei onde está mais a galinha. Eu não sei onde está mais a galinha. Ele está ali. Cadê a galinha? Cadê a galinha? Ai, caraca. O urso está perto. O urso está perto. Sai, ursinho panda. Sai, urso panda. Eu não sei onde está a galinha. Eu não sei onde está a galinha. Cadê o pinto? Cadê o pinto do meu pai? Cadê o pinto do meu pai? Eu não sei onde está a galinha. Vamos botar a máscara. O que que pega se eu colocar a máscara? A música caiu. Cadê o pinto? Sai. Sai daqui. Sai, Ted. Sai, Ted. Cadê a galinha? Sai, Ted. Eu não sinto a galinha. Sai, Ted. Sai, Ted. Sai, Ted. Sai, Ted. Sai, Ted. Achei a galinha. Achei a galinha. Agora cadê o coelho? Agora cadê o coelho? Cadê o coelho? Cadê o coelho? Achei o coelho. A música. A música. Sai, Ted. Sai da minha aba. A música. Sai daqui, zica. Onde estava a galinha? Beleza. Beleza. Está todo mundo no lugar. Fica aí. Fica aí. Beleza. 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 Todo mundo no lugar. Música. 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 Música, T. Alguém. Alguém. Eita, Giovana. O coelho está aqui do lado. Giovana. E.T. Me ajuda. E.T. O coelho está do lado. Sois, Ziqueira. Eita, Giovana. Eita, Giovana. Tem mais um aqui. Tem mais um aqui. O bicho pegou. O bicho pegou. Ai, filha da mãe. Bota a máscara. Puta que... O olho no lance. Pariu. Filha da mãe. Urso do capeta. Beleza. Não passamos do primeiro dia. E.T. Desgraçado. Você não me ajudou. A gente simplesmente não passou do primeiro dia. Se vocês querem ver se eu vou passar do primeiro dia. Dessa porcaria que vocês estão me enchendo o saco para jogar. Então fica ligado aí. Que vai ter continuação disso aí. Porque eu vou tentar jogar até o fim agora dessa porcaria aí. Agora me revoltei por causa do urso Ted. Tomar banho. Que suco do capeta. Desgraçado. Então é isso aí galera. Se vocês gostaram aí. Deixa eu tirar essa porra do pão. Se vocês gostaram. Dê um joinha. Dê um like aí. Se vocês quiserem se tornar mais um grilo aí. Nesse universo grilo. Só se inscrever aí em cima. Aqui embaixo. Ou clicar em mim. Se inscrever. E. E fica ligado aí. Que. A gente vai tentar pelo menos passar do primeiro dia. Fui. E aí